O meu nome é Fernanda Eva e, para quem não sabe, o Eva é sobrenome. Eu vou ler para vocês hoje um poema que se chama Adão e Eva. É do José Régio, um poeta português que viveu de 1901 a 1969. Olhamos-nos um dia e cada um de nós sonhou que achara O par que a alma e a carne lhe pedia E cada um de nós sonhou que o achara E entre nós dois se deu depois o caso da maçã e da serpente Se deu e se dará continuamente Na palma da tua mão me ofertaste e eu mordi o fruto do pecado O meu nome é Adão Em que furor sagrado os nossos corpos nus e desejosos Como serpentes brancas se enroscaram Tentando ser um só Oh, beijos angustiados e raivosos Que as nossas pobres bocas se atiraram Sobre um leito de terra cinza e pó Oh, abraços que os braços apertaram Dedos que se misturaram Ó, ânsia que sofreste Ó, ânsia que sofri Sede que nada mata Ânsia sem fim Tu de entrar em mim E eu de entrar em ti Assim toda te deste E assim todo me dei Sobre o teu longo corpo agonizante Meu inferno celeste Cem vezes morri Prostrado Cem vezes ressuscitei Para uma dor mais vibrante E um prazer mais torturado Enquanto as nossas bocas se esmagavam As doces curvas do teu corpo se ajustavam As linhas fortes do meu Os nossos olhos muito perto Imensos No desespero desse abraço mudo Confessaram-me tudo Enquanto nós pairávamos Suspensos entre a terra e o céu Assim as almas se entregaram Como os corpos se tinham entregado Assim duas metades se amoldaram Ante as barbas que tremeram Do velho pai desprezado E assim Adão e Eva se conheceram Tu conheceste a força dos meus pulsos A miséria do meu ser Os secantos da minha humanidade A grandeza do meu amor cruel Os feios de ouro que o meu barro trouxe E os teus nervos convulsos O teu poder, a tua fragilidade Os sinais da tua pele O gosto de teu sangue doce Depois Depois o que amor? Depois nada Que Jeová não sabe perdoar O arcanjo entre nós dois Abrirá a longa espada Continuamos a ser dois E nunca nos pudemos penetrar E nunca nos purples E nunca nos perdemos Então é um vídeo Obrigado.